Olá, já ouviu falar da carinata? A carinata é uma planta oleaginosa, como a soja, o amendoim, só que o principal destino dos seus grãos não é a alimentação humana. Esses grãos são muito ricos em óleo e eles servem para produzir biocombustível de aviação. É que o ponto de congelamento desse biodiesel, vamos dizer assim, é muito baixo. Quando o óleo de soja já está virando sabão, o óleo da carinata ainda está lá muito líquido. É uma planta da família da couve, da família do repolho, da família da mostarda, é uma brássica. Ela é cultivada em países da Europa, mas agora também bastante cultivada cada vez mais no Brasil, na região sul e em parte da região sudeste. É uma soja de inverno, como se costuma dizer. Ela, ao contrário do trigo, é menos exigente em água, perde 40% menos água do que o trigo. Também é bastante resistente a pragas e doenças, resiste também bem a geadas. Então, num ano como este, agora, comparada com o trigo, ela foi muito melhor e está sendo colhida em diversos lugares, no Paraná e até no Mato Grosso do Sul. Essa cultura é interessante para o solo, porque ela tem um enraizamento bastante profundo, de 1,5m, 1,60m, até mais, e também cresce muito, 1,60m quase de altura. Então, entrega para o solo muita matéria orgânica, tanto em profundidade, 5, 6 toneladas, como acima do solo, 7, 8 toneladas. Além disso, as suas raízes emitem exudados, substâncias que combatem os nematóides. Aumenta a porosidade, é uma cultura bastante interessante para ter num ciclo de diversificação de cultivos. A cultura da soja tem um mercado muito bem estabelecido. A carinata ainda não. Por isso, ela é feita sob contrato. Quem fornece a semente, se compromete a comprar a produção e paga o valor da soja no balcão no momento da colheita. Ela está começando no sul e sudeste do Brasil. Tem tudo para crescer, como a soja no passado. O melhoramento genético se espalhou pelo país. Tem um futuro aí bom para a carinata e é uma alternativa a mais para os nossos agricultores.